Galera, hoje novidades do Rick Doces. Mais uma vez. Aham. Nossa, hoje a gente trouxe, galera. Só vou dar um spoiler aqui, ó. Você já viu isso aqui? Ferreiro Rocher Dark. Ferreiro Rocher Branco, hein? Ninguém nunca comeu Ferreiro Rocher Branco. Já? Ferreiro Rocher Branco? Aonde você viu o Ferreiro Rocher Branco? Ninguém nunca comeu. Você tá sendo irônica? Não, eu tô falando a verdade. Ninguém nunca comeu. Eu nunca comi, você já viu? Não. Então pronto. Então é isso, cara. É. Tá sendo irônica aí, meu? Mas antes, galera, quero dar um recadinho aqui. É pra você que quer um quadro do seu petzinho bonitinho. Esse aqui a gente fez da Pituzinha, tá vendo? Não é uma foto. É uma estilização de foto. Sim, você pode pôr não só o nome do seu pet, uma frase que você quiser, uma frase engraçadinha, algo que você sempre fala pra ele. E tem vários tamanhos. Esse é o A5, que é metade de uma sulfite. Tem o A4, que é o tamanho do sulfite todo. E tem o A3, que é grandão. Sim, galera. Então, galera, vai lá na loja Mundo Invertido, tem o link na descrição, tem o nosso cupom, que é o Gabob, e faça seu quadrinho. É só você mandar a foto do seu gatinho, do seu animal de estimação pra lá. Eles criam essa arte aqui e pronto. Você tem o seu quadrinho. E eles têm quadros de vários outros modelos muito legais. Sim, tem outras coisas muito legais. Tem coisa legal lá. Vai lá, dá uma olhada. Vamos começar com esse aqui, ó, que a gente já experimentou em alguns outros vídeos, só que esse é outro sabor. Sim. É quadratine. A gente trouxe isso, gente, porque vale a pena. Sim. Você vai falar, meu, que waferzinha. Eu quero espalhar a palavra do quadratine aqui. É. Porque a primeira vez que a gente experimentou, a gente vai falar... Então, é isso que eu ia falar. Porcaria, meu. Meu, é uma waferzinha? Putz, isso aqui você vai se surpreender. Não, não, é uma sacanagem, galera, uma sacanagem. E esse aqui é sabor que a gente nunca comeu. Pelo que eu tenho de avelã, né? Nossa. Ele é um quadradinho... Deixa eu mostrar pra vocês. De wafer, só que a grande estrela dele é a textura e o sabor. Ele é surpreendente. É diferente, galera. Hum, meu Deus. Esse é muito bom. Esse é muito bom. Nossa senhora! Gente, vocês só vão entender o que a gente tá falando quando você provar. Tem um retro gosto de Nutella. Isso aqui é pra se surpreender, galera. É da Locker. Essa marca Locker aqui, eu já vi em algum lugar. Nossa. Vocês têm que experimentar isso aqui. É a melhor wafer do mundo. Esse é mais gostoso, eu acho, do que o de baunilha. Hum, é. Galera, tem, eu acho, uns quatro sabores disso aqui. Comprem lá no Rick Doces. Esse vermelho aqui é maravilhoso. Esse é uma sacanagem, cara. É uma wafer, galera. Vou tentar descrever pra vocês. Que ela é crocante. Porém... Só que quando você morde, ela é densa. Então ela faz... Entendeu, né? Ela não faz... Ela faz... Vai... Não dá pra explicar. Ela... Parece que tá murchando a bexiga. É. Ela não quebra. Ela esmaga. Eu já sei. Vira uma coisa só. Porque as wafer, quando você come, você sente qual que é o recheio, a casquinha. É. Isso aqui vira uma coisa só, cara. Vira uma coisa só. Puta, é muito gostoso mesmo, cara. Muito bom. Agora eu quero provar isso aqui, ó. Novo clube social. Que ele é bacon and provolone. Olha, agora eu não duvido de mais nada que isso aqui vai ter gosto de bacon mesmo. Tá ligado? Porque antes, os gostos das coisas, galera, era tudo mais ou menos, né? Olha o cheirão. Eu gostei da embalagem. Achei bonitinho esse roxo com azul, com laranja, né? Sim, lembra uma balada, né? Clube social. A galera socializando, tá ligado? Eu vou pedir que a gente já dava uma balada, vai. O que mais odeio é uma balada. Não, vai. Uhul. Heteron. Vamos lá, gente. Não, eu não tô na balada. Oi, gato. Quer um clube social? Ai, que brevo. Galera, olha que bonitinho. Tem uns pinguinhos de bacon. Eu acho que é bacon, né, galera? No meio, tá vendo, ó? Por que eu nunca consigo quebrar o clube social reto? Nossa. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Cheira muito bom. Delícia. Caramba. Tá bom, hein? Nota 10. Tô chocada. O bacon, ele tá bem... Sutil. É como se tivesse pego o bacon esfregado assim no fundo da panela, sabe? Mas o provolone tá aqui. Mas eu gostei que não é nada enjoativo. Uhul. É só o gostinho assim. Não é seco. Uhul. Também. É aquela receita do clube social. Que o clube social, pra mim, sempre foi a nossa melhor bolachinha de água e sal. Porque ela nunca foi secona, né? Não. Enfim, não é o que eu vou pegar pra comer em qualquer momento. É tipo assim, tô com fome. Mas é honesto, tá ligado? Bacon e provolone, é isso. Galera, butterfinger. Ou seja, manteiga de dedo. Quer dizer, dedo de manteiga. Vamos fazer uma manteiguinha de dedo humano? Que delícia. Ó, no artificial flavor, ou colors, tá? Gluten free. Então isso é bom pra você. Added color from real sources. Added color from real sources. Então foi adicionado color das fontes reais. Added color. Added. Added color from real sources. Que foi adicionado cores das fontes originais. Quer ver? Da real source. A galera nos Estados Unidos gosta muito de manteiga, né? Manteiga de amendoim. Ah, é verdade. Butterfinger. Butterfinger, eu acho que é quando você... Sabe, é uma expressão de um cara que come muito e fica com o dedo todo cagado, tá ligado? E é uma barrinha, galera. É um dedo amanteigado. Olha isso. Que diferente. Infelizmente quebrou no meio, galera. É um pouquinho maior que isso. Ah, que cheiro bom de paçoca. Nossa. Ó, e tem uma cara de massa folhada. Nossa, que cheirinho bom demais, cara. Mostra de novo. Ó a massinha folhada aqui, ó. Cara, tem um cheiro de risos, mano. Muito forte. Muito gostoso. Vai, prova. Você tá com um pedaço. Nossa, que delícia. É tipo um pé de moleque? Meu Deus. Que delícia. Meu Deus. É impressionante isso aqui. É um monte de sensação. É realmente um monte de folhinha, amor. E é tipo, elas são crocantinhas e tem uns pedacinhos de... Surquinha. Açúcarzinho. Galera, eu sei descrever exatamente isso. Imagina um pé de moleque, você corta ele em fileirinhas, filetinhos, depois junta tudo e morde. Ele vai despedaçar, mas você ainda sente que tem algo durinho. Lembra muito o gosto de pé de moleque. Só que com rizes e com paçoca. Acho que é mais gostoso. Eu achei muito gostoso. A sensação de comer é diferente. Uma sensação dura no começo, depois ela desmancha. Vai despedaçando, tá ligado? Gente, isso é surpreendente. Chiclete twist. E a chiclete. Ah, a chiclete. A gerente da Rick Doces falou que isso aqui entra e sai. Porque a galera ama. Isso aqui bombou. E ó, você pode até colocar no... No cinto, né, mano? É assim, ó. Meter a balinha no cinto. Meu chiclete twist, hoje eu vou comer. Se você não quer, então vai, que eu vou te lamber. O comercial da época devia ser assim, né? Se tivesse comercial. É uma goma de mascar sabor framboesa. Que delícia. Galera, conseguimos abrir, é só você forçar aqui, ó. Cortar a etiqueta. Agora você vai montar. Você vai tirar aqui o plástico. Ele vem um rolo, pode tirar esse rolo. Tem 1,80m de chiclete. Nossa, é um chiclete enrolado. Tem um modelo inteiro aqui dentro. Que engraçado. Aí, ó, você vai puxar. Aí você vai puxar aqui. E corta. Vai. Cadê o meu vagadumbo? Delícia. Eu amo chiclete. Eu sou muito doceira. Um pozinho, né? Fica assistindo o filminho, comendo chiclete. Lembra que aquele chicletinho mesmo, compridinho, que vinha no alumínio? Aí depois que você corta, ó, ele fica lacradinho, tá vendo? Aí se você quiser mais, você tem que abrir, puxar pra fora. Corta aí, ó. Vai, agora a gente vai mais uma vez, né? Não, não, mãe, pegou tudo. Dá pro seu filho ficar com a boca que calada. Cara, vai acabar no mesmo dia, né? Vai. E daí vai ficar assim, ó, mãe. Vai falar, acho que eu vou pegar mais um pedacinho. Não, a criança vai ficar assim, ó, mãe. Mãe. Né? Eu fico imaginando isso. Mas no dia que tiver filho, ele fica o dia inteiro enchendo o saco. Ó, mãe. Essa imagem que você tem na criança. Uma criança com um catarro saindo, sabe? Todo sujo de... Todo babado, tá ligado? A mão toda podre de chiclete. Cheia de catarro. Com uma porcaria do... Toda hora pegando um... Grande momento e chegou. Ferreiros Rochês. Esse aqui é o Ferreiro Rochê clássico, só que branco, né? Tipo... Mas olha que legal. Eles falam aqui, ó, o Ferreiro Rochê é the golden experience. Você vai ter a experiência master do Ferreiro, que já é bom. Sim. Já é master. A gente já experimentou aqui a barrinha do Rafaelo, galera. E do Ferreiro Rochê original. Sim. É diferenciado, um negócio impressionante. Esse aqui é 55% cacau. Então ele é dark. Esse aqui é branco normal. E esse é Ferreiro branco? Vamos abrir. Ó, primeiro, ó. Experiência. Ó, galera. Vem numa embalagem assim, de alumínio. E vem um negócio pra você abrir aqui, ó. Tá vendo, ó? Galera, abri aqui. Vamos ver. Olha que bonito. Ó o cheiro. Gostou demais, hein? Ó, dentro. É recheado, galera. É recheio mesmo. É meio molinho. Não tanto, que eu não consigo nem apertar, tá vendo? Pra vazar. Mas é mais macio do que fora. Vai, me dá um pedaço aí. Valeu. Vamos lá. Bom. Cara, achei perfeito, assim. É, o Ferreiro roche branco. Eu gostei, mas eu prefiro preto. O chocolate de fora lembra um Lindt, sabe? E dentro é uma pasta branca com avelã. Uhum. Pedacinho de avelã. Você sente o crocante do avelã. É o mesmo recheio que o Ferreiro tem no chocolate preto, só que a parte de fora é um chocolate branco muito, muito macio. Não tem aquela coisa gordurenta, porque chocolate branco não é chocolate, né? Você sabe? Sabe? Uma textura manteigada. Cara, é perfeito, cara. Parece que ficaram batendo ali por muito tempo. Ele tem bastante sabor, assim. Não é um chocolate que eu comeria muito. Galera, perfeito. Quem gosta de chocolate branco vai preferir esse aqui. É igualzinho o Ferreiro preto, só que branco. Eu prefiro o branco. Ó, nossa. Olha que bonito, cara. Parece um café. Puts, que lindo. Puts, que linda, né? Que chocolate lindo. É. Celaria Texana. Celaria Texana. Celaria Texana. Tudo em acessório para montaria, você encontra na Celaria Texana. Ó, quem chegou até aqui, comenta aí com a hashtag Celaria Texana. Só pra nós saber, entendeu? Cheiraço de chocolataço aleitado. Chocolataço... Ah, o cacau. É... Cacauzaço. Cheira. Né? Nossa, que delícia. Muito sofisticado o cheiro, tá ligado? Nossa, esse é bem mais duro, porque, né? Tem mais cacau, né? Sim, dentro igual. Recheio molinho. Com um pedacinho... Pedacinho, aqui dá pra ver melhor, tá vendo? Pedacinho de avelã, cortadinho. Vamos lá. Vai. Nossa, até por ser um chocolate dark, ele é macio, né? Uhum. Poxa, Ferreiro, passa a receita aí. Bom, nota mil. É o melhor chocolate, mas amargo que eu já comei. Não tem que falar. Não tem aquela dureza do chocolate meio amargo, né? Aquele quebra-dente, né? Uhum. E aquela sensação de que o chocolate não derrete. Aqui, ele derrete, tá ligado? E ele é meio amargo. Uhum. Nossa, é muito gostoso. Vai ficar gava. Ferreiro, vocês têm um canto exclusivo no meu coração. Galera, usem nosso cupom lá no Riquidoces, GABOB. Comprem isso aqui que a gente mostrou pra vocês. É nóis. Mostra pra galera que você é o gatinho mais lindo do mundo. Mostra. Mostra, Chiquinho.